O Bande Cidade de hoje termina aqui, amanhã a gente se encontra no Bande Entrevista com o prefeito de Itabuna. A gente volta a se encontrar também na segunda-feira. Uma boa noite pra você. A gente cerra com imagens de Madre de Deus na região metropolitana. Bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho